Bom dia, bom domingo pra todos vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Bem, primeiro, antes de começar o vídeo, eu quero ler aqui um comentário super especial e depois eu volto aqui pra mostrar os nossos looks maravilhosos de hoje, tá bom? E hoje eu gostaria de ler o comentário da Ilsa Castro. Ela me mandou, deixa eu ver se dá pra ver aqui, Adoro você, tenho 60 anos e hoje fiz uma compra consciente. Comprei uma calça branca e uma preta, um cardigan e lenço. Fiquei maravilhosa, mas antes cortei meu cabelo bem moderno, ficou show. Você não tem ideia como você nos ajuda. Beijos. Que legal, gente, eu fico tão feliz quando eu posso incentivar vocês a ficarem mais belas, a se sentirem melhor. Aí a Ilsa me mandou outro comentário. No seu vídeo anterior eu entrei nos comentários e disse que fiz uma compra consciente. Cortei meus cabelos, até aí tudo bem. Depois, nem maquiagem coloquei e saí com a minha neta em uma sorveteria. Eu estava com calça branca e uma túnica azul e branca. Quando minha neta me chamou de vovó, a atendente me perguntou Sério? Você é avó? Eu disse que sim. E ela me deu 19 anos mais jovem. E a Ilsa Castro fala Envelhecendo sim, mas Sem usar roupas antiquadas, ganhei o dia. E olha só que foi o meu primeiro dia da mudança. Acredite se quiser. Que legal, né gente? Olha, quando eu coloco um coraçãozinho aqui é porque eu li o comentário e eu amei o comentário. Beijo, Thaíus. Obrigada pelo seu incentivo a todas nós, a todas as meninas. E é isso aí. Continue com a mudança sempre em frente, gente. Aqui são as meninas que sempre me mandam, né gente? Comentário tem bastante, eu leio todos. Como vocês podem ver, tem muita gente sem fotinha, gente. Depois eu vou ensinar pra vocês, quem não sabe aí, colocar uma fotinha. Vocês são tão lindas. Olha como a Nadia Fantin já colocou, né? Ela é linda. A Verlânia Ramos, um beijo Verlânia. Carleide não tinha, Carleide colocou também. Ela é linda, assim eu posso ver o rostinho de vocês. E olha, Roseli tá faltando. Adora a Magalhães, tá bom? Miriam, Miriam de Resende, é maravilhosa. Linda, linda, linda. Então vamos colocar, meninas. A Edson, Inácio já tem também. A Zilma Oliveira é linda. Linda, então vocês são muito bonitas para ficarem sem fotinha. Mas quem não souber, amanhã eu vou dar uma... Eu vou entrar no Google e mostrar pra vocês, ok? Vamos pro nosso vídeo agora. Beijo pra todas vocês e muito obrigada pelo carinho. Lembra dessa blusa, gente, que eu usei ontem no vídeo? Essa de manga sino e aplicação de pérolas. Ela é linda. E eu comprei ela na Riachuelo por R$79,90. Maravilhosa, né? E ontem eu dando uma pesquisada no Aliexpress pra ver as novidades. Eu encontro a mesma blusa, a mesma, gente, olha só. Com aplicação de pérola, tudo igualzinho por... Olha o preço, olha o preço, olha o preço. R$27,34. Aqui em dólar, tá, gente? R$8,18 dá aproximadamente R$27,34. Muito barata. Então, vale a pena, meninas, aí uma indicação que quem quiser essa blusinha é a mesma coisa da que eu comprei na Riachuelo. Ela tem a opção de listrada azul e branco, tá? Tá? Listras verde e branco. E é isso, gente. Aqui as pérolas é igualzinho pra vocês verem aqui, ó. Vou passar aqui pra vocês. Olha só. Ontem eu falei que o material dela é algodão e poliéster. Igualzinho manga boca de sino. A marca é vadinha, gola O e manga 3 quartos, babado, com miçangas, que são as pérolas, né? Que eles chamam de miçanga. Tá aí, gente. Eu dei mole. Poderia ter comprado no AliExpress e pagado R$27,34. Tudo bem que eles entregam com aproximadamente 60 dias, né? Mas ia valer mais a pena do que eu ter comprado na Riachuelo. Mas também eu não sabia que... Eu não podia imaginar que ia ter a mesma blusa, né? A Riachuelo ia ter a mesma blusa do AliExpress. Então fica a dica aí de pesquisar com frequência no AliExpress e comparar as roupas. Às vezes a gente gosta de uma peça na loja, dá uma comparada antes no AliExpress, antes de pagar caro. Fica aí a dica, meninas. E o primeiro look que eu trago é vestido com blaze. Olha que combinação legal. Parece ser fácil, né, gente? E é, é fácil de combinar, meus amores. Blaze com vestido. São duas peças clássicas do guarda-roupa da gente. E é super fácil, é só ter cuidado com as cores, né? Um vestido aqui liso, basicão. Ele é soltinho, né? E o blaze aí com a nova estampa, essa estampa inglesa que vai, né, tomar conta das lojas. É a estampa Príncipe de Gales. E tá aqui o clássico do vestido, num tom azul marinho, com o clássico do blaze, com um corte bem, bem bonito, né, gente? O blaze tá no tamanho certo. E tá aí um look elegante. Ela colocou uma sandalinha de oncinha que conversa com o tom do blaze, que é mais puxado para o terra, né? O marrom, e tá aí um look maravilhoso. Se sentir calor, é só tirar o blaze e ficar com um vestidinho. Me parece até um vestido de malha, tá? Então, um look fácil da gente montar e sair por aí, feliz da vida e bela. O outro look que eu trago aqui, gente, também muito fácil da gente copiar, é esse daqui. Look com calça branca, né? Maravilhoso. Todos nós ficamos elegantes, né? Com calça branca. E a blusa azul marinho. Porque o azul marinho é aquela cor, assim, clássica. Não é preto, mas também é aquela cor fechada, que dá aquela sobriedade, né? Dá aquela elegância, que às vezes a gente quer ficar mais elegante e clássica. Então, azul marinho é uma cor, sabe, indispensável no nosso guarda-roupa. E tá aí um look lindo, com saltinho também, uma sandália nude. A bolsa clutch, que é essa bolsa tipo uma carteira, né? E um acessório mais, assim, chamativo, né? Que é esse cordão bem bonito, né, gente? Que deu uma cor, deu um toque de cor aí nesse look que tem cores sóbrias. Muito elegante. Um outro look também com azul marinho, por coincidência, né, gente? Esse ombro a ombro, né? Essa blusa ciganinha de ombro a ombro também. E com mangas volumosas, né? De algodão e com esse laçarote aqui na cintura, né, gente? Com saia de babado. Então, tá bem na tendência mesmo do verão, do babado. E a sandália, que a princípio nem combinaria, né, com o look, mas combinou e ficou super fashion, né? A bolsinha também de palha, numa cor crua, pra não chamar muita atenção. E combinou com o chapéu de palha, a bolsa e o chapéu, né? Na mesma tonalidade. E tá aí, gente, um look legal, passeio, bem despojado, bem bonito e também fácil da gente copiar. Um look branco agora, pra trazer uma vibe clean aqui pro nosso vídeo, todo branquinho. Mas não é o mesmo look, tá, gente? Perceba que as calças são diferentes. Uma bate aí na batata da perna e a outra comprida. Ambas me parecem de algodão. Tudo aqui me parece de algodão. A blusa é a mesma, né? Então, é aquele tipo de foto que é a mesma blusa, calças diferentes. Muito bonito o look, né, gente? Muito bonito mesmo. Confortável. Me pareceu bem confortável daqui. E lindo. Fácil de copiar também, gente. Muito bonito o look. E pra fechar aqui, com chave de ouro, nossos cinco looks do domingo. Essa saia também na tendência aí do príncipe de Gales, né? Desse xadrez inglês. E combinado aí, com quem já tá com dúvida de como combinar, esse xadrez aí, uma bela opção com poá. Blusinha de poá com fundo preto. Tudo muito clássico. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como combinar estampas. E eu disse lá que as duas estampas clássicas, o xadrez com poá, casa muito bem, né? E aqui, um belo exemplo do que eu falei lá no vídeo. Combinou aí também, olha, gente, com essa meia calça de bolinha, né? Meia fina pra um look aí, mais pra sair também. Vocês que trabalham, meninas que trabalham aí. Look pra trabalho também. Muito bonito, né? Essa blusa de seda. E misturou até a textura, né? Esse aqui é um mix de textura também. A seda com alfaiataria, né? Da saia. Muito bonito. Além de ter o detalhe todo especial aqui, olha, desse laço. Que também tá super na moda, tá bom? Lindo esse look, gente. Maravilhoso. Vou colocar ele, inclusive, lá na capa do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um like. Se inscreve. Avisse as suas amigas que aqui tem um canal bem legal. Deixo um beijão pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!